Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Comigo está tudo ótimo e sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Vim aqui testar, né? Até que enfim, testar com vocês a máscara nova Glan da Eudora. Essa mesmo, aquela que garante 24 horas de cílios postiços. Então, vamos lá comigo fazer essa resenha? Mas antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir pra você, se você não for inscrito, se inscreve aí, compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que gosta de produtos de Eudora e bora pro vídeo! Bom, gente, então ele vem nessa caixinha aqui da Eudora e esse aqui é a máscara. Olha que linda que ela é, gente! Olha esses detalhes, eu achei ela maravilhosa. Bom, então, ela tem dois passos, o passo 1, que é o primer, e o passo 2, que é a máscara. E ela também contém 10ml. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o primer. Ó, ele é azul. Não assustem, viu, pessoal? Olha que legal! E esse outro lado é a máscara. Bom, pessoal, e essa máscara é uma máscara diferente das que a gente está acostumada a usar. Essa máscara, ela não é só uma máscara, né, no caso, é uma máscara de tratamento. Pois, além dela prometer durar 24 horas e deixar o nosso olhar lindo, ela também está tratando os nossos cílios. Como funciona essa máscara? No caso, o primer, no caso, o primer, ele possui uma tecnologia Bluetri, uma tecnologia Bluie. Essa tecnologia Bluie, ela é o quê? Esse primer, ele é ultra nutritivo, ele possui biotina e panthenol na sua composição. Isso faz com que os nossos cílios sejam altamente nutridos com esses produtos, deixando eles mais fortes e volumosos. O que eu acabei de falar é sobre o primer. Aí, no caso, a máscara, após você passar a máscara, o que a máscara promete? A máscara promete durar 24 horas e, além disso, fazendo com que seus cílios fiquem tipo cílios postiços. E a marca também fala que ele não borra, não escorre e não esfarela. Ah, e eu paguei o valor nessa máscara no lançamento. Eu paguei R$59,99 e, depois do lançamento, a Eudora vai colocar o valor dela de R$74,99. Gente, uma coisa muito importante sobre essa máscara, que eu acho que eu deixei de falar, é que ela é uma máscara vegana. Então, a gente vai conferir juntinho o que rolou comigo, porque eu já passei, né? E, se vocês olharem, eu já tô com a máscara de cílios. Então, eu vou mostrar pra vocês o horário que eu passei. Eu vou ficar praticamente 24 horas com essa máscara e eu vou voltar no outro dia aqui e mostrar pra vocês qual foi o resultado, se realmente dá certo mesmo, se a máscara não borra e deixa os olhos maravilhosos. Vou começar com o passo 1, que é o primer. Eu vou passar nos meus olhos pra vocês verem como fica, tanto que eu nem tô com nada atrás do olho, pra parecer bem como que fica a máscara no olho. E comece aplicando o primer no sentido da raiz para as pontas. Gente, eu esqueci de falar o horário. Ó, agora são exatamente 6h47. Então, eu vou ficar 24 horas. Eu vou dormir com ele pra ver se ele realmente dura 24 horas. E eu aqui passando e esquecendo de falar o horário. Ó. Vamos passar agora no outro olho. Assim, gente, fica um pouquinho assim, né, azul. Mas assim, é muito pouco. E na hora que passa a máscara de cílios, vocês vão ver que vai sair. E agora, pra aplicar a máscara de cílios, vai ser a mesma coisa. A gente vai aplicar da raiz em direção às pontas dos cílios, só que em movimentos de zigue-zague. E se você quiser ainda que dê mais volume, é só ir construindo camadas na quantidade desejada. Pronto. E eu apliquei duas camadas e ficou desse jeito. No dia seguinte... E daqui estou eu, depois de dormir com esses cílios aqui, né, acordei e vim aqui mostrar pra vocês como que tá. Eu já lavei meu rosto. E olha isso, gente. Intacto. Realmente, ó, não borra. Não sei se daí dá pra vocês verem, mas olha, não borrou. Tá muito perfeito. Ele, assim, ó, não tá... Tá um pouquinho durinho, mas bem pouco, ó. Dá pra mexer bem nele, ó. Ai, gente, eu amei. Mas eu vou ficar com ele até o mesmo horário, né, pra dar 24 horas. Vou fazer minha rotina normal do dia. E depois eu volto aqui, no final da tarde, pra falar pra vocês como estão os meus cílios. Aguarde, por favor. Voltei! Bom, pessoal, voltei. E agora, a gente passou um pouquinho da hora, ó. Agora já são 6h58. Opa, apagou. São 6h58, né. Então, eu acho que aquela vez que eu tinha passado era 6h47, alguma coisinha. Então, passou um pouquinho. Alguns minutinhos. Então, já faz mais de 24 horas que eu tô com essa máscara. Gente, olha, eu... Sei lá. O que vocês acham? Quero que vocês deixem no comentário o que vocês acharam. Eu gostei muito do resultado. Realmente, sabe? É... Não borra, não esfarela, igual eles falaram. Olha aqui, ó. 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 Não sei se tá dando pra vocês verem. Do jeito que eu passei ontem, ficou. E foi esse o resultado. Realmente, o que a Dora falou que promete. Que é durar 24 horas a máscara. Realmente dura. E dura mesmo. Eu não fiz o teste, por exemplo, quando eu lavei meu rosto hoje de manhã, eu não passei água nos meus cílios. Porque nenhum momento tá escrito na caixinha que é a prova d'água. Então, como não é a prova d'água, eu não fiz esse teste, porque eu achei que ia sair. Então, eu lavei o rosto delicadamente, só passei água aqui embaixo, né? Pra tirar os cremes que eu passei noturno e aqui em cima. Não passei água. E agora, eu vou tirar com demaquilante normal. E eu acho que se vocês tiverem aquela espuma da Eudora, sabe? Aquela espuma de limpeza da Eudora, dá pra passar no rosto e eu acho que dá pra remover ela normal. O meu ponto de vista sobre essa máscara compensa? Compensa. É um pouco caro. É, mas pra tratar dos cílios, gente, olha que lindo que fica. Eu amei. Realmente parece que tô com cilião. E olha, não sai, entendeu? Não fica aquela coisa que você não vira panda. Eu gostei muito. Ela custa, sim, mais caro? Custa, custa mais caro. Mas lembra que é uma máscara de tratamento. E então, além dele deixar os nossos cílios lindos, ele ainda está tratando deles, nutrindo e deixando eles mais fortes. Ah, gente, mas antes de finalizar o vídeo, só pra vocês saberem, logo vai ter resenha desse bonito aqui, tá? O sérum que acelera o crescimento da Eudora. Eu comprei ele junto com a máscara. Mas o resultado dele só vem depois de 30 dias. Então, depois eu venho aqui e falo pra vocês o que eu achei. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho